O que é feito a si mais é a mobilidade, a falta de força, a falta muscular, pés, pernas e mãos mais recentemente, o cansaço, muito cansaço. Dificuldade em agarrar, apertar um botão, um fecho, isso tudo limita-me bastante. O que é feito a si mais é uma doença, uma doença neurológica degenerativa, há aqui um problema, uma produção de uma proteína, de letéria, que normalmente vai se infiltrando nos nervos, sobretudo com um déficit sensitivo, que depois chega uma alteração mais que cá até no motor, e esta marca neurológica é a mais marcante a nível da primeira fase da doença. Eu estive uns 4 anos com sintomas, sem saber que tinha esta batologia, esta doença, porque eu não sabia que o meu pai tinha. O meu pai faleceu muito cedo, mas devido à função renal. Então fui confrontada com a doença e com o choque de saber que ele tinha passado por isso também. Já é bem do tempo da minha mãe e dos meus tios, e em 94 eu fiz o teste, deu positivo, em 2013 comecei com os sintomas. Há vários tratamentos que tentam, naturalmente, travar aqui um pouco a doença e a infiltração por esta partida de letéria, aqui em particular estamos falando de uma molécula que trava o atingimento neurológico da doença. Quando comecei a fazer este tratamento, eu já fazia um outro, que ajudou bastante a nível renal, e mais tarde passei para o Patizirã, que já faço há 3 anos, e há 3 tratamentos aqui no Hospital de Braga. Comecei a fazer o Tafamiris, era o que havia na altura, era o Tafamiris, resultou até há 10 anos, mais ou menos, durante 10 anos, e agora estou a fazer este novo tratamento desde meio. Vale sempre a pena lutar-nos, vale sempre. Há momentos em que a gente vai abaixo, há momentos em que a gente está mais debilitada, porque isto não cura, isto atrasa a progressão da doença, não é? E não é fácil, não é fácil, porque é viver um dia de cada vez. Deixámos de ter vida social, eu falo por mim, deixei de ter vida social, porque a nível do gastrointestinal eu não posso ter uma vida social como qualquer outra pessoa, deixei de poder trabalhar, não posso trabalhar, não posso ter uma vida normal como qualquer outra pessoa. É um cansaço, muito cansaço, ao final do dia, mas consigo manter as minhas funções sociais, eu trabalho, ainda trabalho, ainda hei de trabalhar durante muito tempo. Obrigado. 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 Obrigado.